Música Esqueci da vinheta, mas vamos lá, vamos voltar a falar desse futebol com o Sergipão 2018 Depois de 7 jogos na temporada desse ano, finalmente o Confiança conseguiu a primeira vitória E que vem o grande clássico de domingo contra o Sergipe O Confiança entrou em campo com sede de vitória Chegou a sexta rodada do Sergipão sem vencer nenhuma partida Mas o Frei Paulistano também veio em busca da vitória na casa do adversário O time azulino foi com tudo para cima do Frei Paulistano E foram muitos lances de perigo na área do Frei Paulistano O goleiro Ivan teve muito trabalho, fez defesas difíceis E de tanto tentar o Confiança finalmente conseguiu abrir o placar Neste chute certeiro de Léo Ceará A torcida comemorou o gol, mas ficou chateada com o gesto que o jogador fez após o gol Eu referi a mim, tipo, por ter perdido dois gols, a torcida entendeu da maneira errada Mas continuar trabalhando e eu sei da forma que eu agi e foi a mim E o time do interior depois de ficar atrás no placar ficou mais ofensivo Neste outro lance, mais uma vez buscou empate Magno na cara do gol chutou para fora No segundo tempo, o Frei Paulistano voltou ainda mais ofensivo O empate por pouco não veio neste contra-ataque Chutou uma, duas, três vezes e nada de gol E foram várias as chances desperdiçadas pelo Frei Paulistano O Confiança reagiu, chutou forte, mas para fora E pouco tempo depois, a chance de ampliar o placar veio com Everton Que sofreu um pênalti Léo Ceará fez a cobrança do pênalti e não imaginava que a muralha chamada Ivan Faria uma defesa espetacular O jogo seguiu e o time do interior fez pressão Mas o dia foi mesmo do time proletário No finalzinho do segundo tempo, o Frontini ampliou o placar E garantiu a vitória do Confiança por 2 a 0 Eu joguei 5 anos aqui no Confiança Eu trabalhei com ele, o goleiro Fábio, que todo mundo conhece Aprendi com ele, em todas as entrevistas que eu falo Eu sempre falo, tudo que eu sei hoje eu dedico a ele Agradeço a ele Quando a fase é difícil é assim, demora, né? Demora pra sair, tem uma ansiedade muito grande A vontade desses caras de acertar era grande, né? Então a gente sabe, né? A gente tá no futebol aí há muito tempo Que quando você tem que reverter essa situação, não é fácil Então o mais importante hoje foi vencer o jogo É agora trabalhar a semana cheia Que nós temos pra recuperar alguns, trabalhar outros Corrigir os erros e melhorar a cada dia Pra gente poder dar alegria ao nosso torcedor Tá aí, mesmo com a vitória, o Confiança ainda tá fora da zona de classificação Isso, claro, sem contar com o jogo adiado contra o Socorrência Que vai ser no dia 28 na Arena Batistão